Hoje no canal, como fazer o ponto picô na versão tridimensional. Vamos bordar? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No tutorial de hoje, dois modelos do ponto picô e sua aplicação no bordado, representando folhas de suculentas. Elas recebem este nome por reterem muito líquido em suas folhas e caules. Sua origem vem do continente africano. Além de serem de fácil cultivo, são conhecidas como os guardiões da casa e simbolizam proteção e segurança, purificando os ambientes. O nosso primeiro modelo serão essas folhas alongadas. Você poderá usar este ponto para representar folhas de espadas de São Jorge, também são da família das suculentas. Já sabemos que o ponto picô é da família dos pontos entrelaçados. E por isso, nós iremos usar o auxílio de um alfinete. Ou, se você não tiver um alfinete com a cabecinha, você pode usar também uma agulha mais grossa. O alfinete, ele vai ser usado como sustentação do fio, para que a gente possa fazer a trama do ponto. Fiz um nozinho simples no final da linha e vou definir a altura que eu quero da folha. Se eu quisesse um ponto pequeno, eu começaria aqui. Como eu quero um ponto longo, uma folha longa, eu vou começar aqui embaixo. Então, eu entro do avesso para o direito. Puxo a linha até o final. Vou passar essa linha. Dar uma volta aqui no alfinete. E descer novamente e prender no mesmo rumo do ponto inicial. Na verdade, no tecido, ficarão presos apenas esses dois pontos de linha. Observe que o alfinete, ele está interrompido aqui. Não tem problema nenhum. Eu poderia fazer uma folha mais longa, se eu quisesse. Ele é apenas para dar essa sustentação, para fazermos a trama. Agora, do avesso para o direito, eu vou entrar aqui no meio, nesse intervalo dos dois pontos. E vou começar a tramar. E é interessante que nós vamos começar a tramar bem aqui na base. Se você assistiu a série de vídeos tutoriais sobre pontos de tecelagem e sua aplicação no bordado livre, você deve estar já familiarizada. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Então, vamos começar a tramar. Eu vou começar da direita para a esquerda. Vou começar por baixo. Passo a agulha com a linha e puxo toda a linha até o lado esquerdo. Agora, essa linha, ela ficou por cima do fio da esquerda. Eu vou voltar agora da esquerda para a direita, então, começando a tramar por baixo desse fio. E vou passar por outro lado. Você pode usar as duas mãos ou uma mão só na hora de fazer essa transição de um lado para o outro. A linha, agora, já está sob o fio. Então, eu vou começar por baixo. Vou e passo a agulha para a esquerda. E o movimento do ponto é somente esse. Novamente, por cima, começo por baixo, passo para o outro lado. E é claro que você vá delicadamente ajustando os fios para baixo. E nós vamos fazer isso até chegar aqui em cima. E nós vamos fazer isso até chegar aqui em cima. E nós vamos fazer isso até chegar aqui em cima. E nós vamos fazer isso até chegar aqui em cima. Estamos chegando aqui no finalzinho do ponto e essa argolinha, o espaço onde nós temos para fazer a trama, vai ficando bem pequeno. Para que o ponto fique bem fechadinho, te aconselho a insistir e ir fazendo até o máximo que puder. No caso da minha agulha, no caso da minha agulha, quando eu não consigo mais usá-la, eu viro e vou com cuidado e uso a ponta. E assim eu consigo avançar mais um pouquinho. Mais um ponto. Mais um ponto, eu vou fazer com a ponta da agulha, eu consigo aqui. Vou tentar fazer, ainda dá, mais um. E vou tentar fazer o último. Isso. Isso. Agora, eu puxo. E agora, é só retirarmos o alfinete que estava dando a sustentação para fazermos a trama. E assim é o nosso ponto picô 3D. Ou seja, podemos vê-lo de frente, por trás, nas laterais, por cima. E agora, você pode fazer o modelo que você quiser. Você pode dar uma pequena torcida. Prendê-lo. Você pode fazer como se fosse a folha caindo. Ou pode deixá-lo retinho. Fazer o movimento que desejar. Como fiz aqui. E agora, vamos fazer o arremate final. Como eu disse pra vocês no início, temos apenas os dois pontos iniciais. E o último, agora, pra finalizar. Vou pegar um pouquinho de trama do tecido. Pra poder fazer o arremate final. E agora, vamos fazer o tutorial com este outro modelo do ponto picô. Este modelo, eu vou fazer usando uma agulha. Vou usar seis fios de linha de meada. Um nozinho simples, também, no final da linha. Vamos definir, então, a largura e o tamanho, a altura da folha. A mesma coisa, vou passar por trás da agulha. Puxo. Fica bem esticadinho. Entro aqui no meio, bem do ladinho. Ou do lado esquerdo ou do lado direito do corpo da agulha, que está sustentando esses dois fios. E agora, novamente, vou passar por trás da agulha. E vou começar a tramar. Nesse ponto, nós não vamos começar a tramar na base embaixo. É aqui em cima. E é importante que você ajuste muito bem esses fios de início. Pra que essa pontinha aqui, que vai fazer no ponto, fique bem fechadinha. Então, eu vou começar. Tô tensionando a linha. E vou dar já a primeira volta tramando. Eu vou... Esse fio da direita é o que está passando aqui. Eu vou, então, tramar aqui nesse fio que está à esquerda da agulha. E vou puxar apertando bem, ajustando bem. Porque eu quero que no final a pontinha da folha fique bem fechadinha. Já tem aqui o primeiro ponto. Então, ele está por baixo do meu fio da esquerda. Eu vou caminhar agora da esquerda para a direita. Então, eu vou passar por baixo do fio do meio e por cima do fio da minha direita. E vou puxar. A ideia é a mesma. Só que são três fios a serem tramados. Vou voltar agora da direita para a esquerda. E vou iniciar agora tramando por baixo. Então, vamos agora começar. O último fio ficou por baixo. Agora, por cima. Por baixo do fio do meio. E por cima do fio da direita. E vamos repetir isso até chegar aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E agora, vamos fazer o arremate final no verso. Neste caso específico desse modelo, nós temos aqui uma base para poder fazer o nosso arremate. Então, eu venho aqui, vou puxar, passando a linha por baixo e fazendo um nozinho. Tchau, tchau. Se ficou alguma dúvida como fazer o entrelaçamento dos dois modelos, pare o vídeo, assista novamente e treine. Somente com treino é que você irá conseguir fazer a harmonização dos pontos, observar para que não fique aberta a pontinha da folha. É isso. E eu vou mostrar como fiz a aplicação deste ponto neste cachepô de folhas de suculentas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. E aí Finalizando o tutorial com ponto picô na versão 3D São inúmeras as formas de sua aplicação no bordado livre Por isso já sabe Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer, aprender E começar a usar este ponto que dá textura e volume nos bordados Desejo a você prosperidade e boas energias Obrigada por assistir Até o próximo vídeo